Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje vamos para a aula número 2 do curso grátis de rosas. Tá certo? Essa é a aula número 2, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Olha que interessante, eu resolvi riscar, tá gente? Eu resolvi riscar, já compartilha aí nos grupos de pintura, tá? Por favor, para que as pessoas acompanhem aí o nosso cursinho. E como vocês podem ver aí, eu risquei no jeans, tá? Isso aqui é uma calça jeans, tá? Eu peguei uma calça jeans velha mesmo, só para mostrar para vocês que a gente pode pintar em diversos tipos de tecido, tá? Que não vai mudar em nada. Então, usem a criatividade, tá? Pode pintar uma saia, tá? Pode pintar uma calça jeans. Olha, eu peguei aqui uma calça jeans, como vocês podem ver, tá? Calça jeans. Então, eu digo, vou pegar uma calça jeans só para me mostrar para as pessoas. Calça até velha já. Só para mostrar para vocês que não vai interferir. Pode ser uma calça mais escura, um jeans mais claro. Ó, tá vendo? Isso aqui é o jeans. Para vocês verem pintando outras superfícies, outras coisas, tá bom? Essa é a aula número 2 do curso de rosas. O curso gratuito, né? Do Pintando com Alegria, que é ministrado por mim, professor Jairo. Que está acontecendo todo dia, tá? Essa é a aula 2. E é esse gráfico aqui, para quem já comprou a apostila. Ó, gente, é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, é esse aqui, tá bom? Esse gráfico aqui da apostila que a gente vai estar usando no curso. Tá bom? Quem não tem a apostila, pode acompanhar do mesmo jeito, vai assistir do mesmo jeito e aprender da mesma forma, tá bom? Mas quem quiser adquirir a apostila completa, custa 10 reais. Tá vendo? 10 lindos gráficos. Olha aqui, então a aula é essa. Tá vendo? Eu transferei para aqui, para a calça jeans. E aí a gente vai pintar, tá bom? Eu vou deixar mais uma vez aqui o zap. Acho que dá para ver aí. Quem quiser. Acho que dá para ver, né, gente? Aí dá para ver o zap aí? Vocês me confirmam se dá para ver bem. E vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, eu já vou pegar aqui o pituar. Como, gente, perceba bem. Como aqui... É... O curso é gratuito, tá, Valdirene? Ele está acontecendo todo dia. Ontem teve a primeira aula. Essa já é a segunda. Se você perdeu alguma aula, perdeu a primeira, está lá no meu canal. Está no meu canal, Pintando com Alegria. Tá bom? Ó. Então, gente, como aqui eu já tenho uma cor no meu tecido, tá? Eu já tenho aqui um azul. O que é que eu vou fazer? Eu vou enaltecer esse azul. Eu vou pegar o quê, ó? Um azul mais forte, tá? Porque eu colocando um azul mais forte aqui de fundo, eu vou projetar a minha rosa para cima. Pego a minha mão, uso um pinguinho na mão para não estragar a tinta. E aí eu venho, ó. Já essumando, gente, ó. Lembrando bem, aqui por dentro eu coloquei uma tábua, um pedacinho de tábua, ó. De compensado. Tá? Coloquei um pedaço de compensado para não vazar na outra perna. Ó. E aí eu venho. Não estou usando diluente, não estou usando nada, gente, ó. Perceba que o tecido eu não fixei aqui na tábua, então ele vai ficar andando um pouquinho. Posso dizer que a gente fica um pouco aperreado quando ele vai andando, mas com um jeito vai dar sim para a gente pintar. Ó. Olha lá. Perceba que já vai dando outra vida, né? Vem eu segurando aqui o tecido para ele não ficar dançando, gente, porque eu não passei cola nessa tábua, porque senão não ia dar tempo. Eu ia acabar atrasando a live de vocês para a cola secar. Tá vendo? Ó. Vim fazendo um leve essumado, pituazinho. Pituazinho. Aula número 2. Gente, eu falei que vocês iam aprender muita coisa nesse curso. Vou esticar aqui. Tá? E eu venho. Você pode usar também, gente, o embastidor, né? Como o tecido, gente, ele tem lycra, né? É um jeans, porém é um jeans que tem lycra. Por isso que ele dá essa dançadinha. E aí eu não usei a cola permanente, né? Eu não passei cola na tábua. Então, por isso que ele fica assim, dando essa dançada. Então, a gente tem que ir com mais carinho até conseguir o essumado. Pronto. Fiz aí o meu essumado com o azul marinho. Tá? Ó. E sobre o jeans. Olha lá. Tá vendo aqui uma calça? A perna de uma calça. Pra vocês aí agora inovar as calças, as saias, né? As irmãs aí que vão para o culto. Fica lindo fazer rosa. Faz menor um pouco. Eu fiz aqui grande pra fazer na proporção da apostila. Tá? Pra fazer do tamanho mais ou menos do que está na nossa apostila. E vamos lá. Já vamos aqui para nossas folhinhas. Ó, gente. Para a folha eu vou pegar verde pistache. Gente, e olha como pega legal no jeans. Tá vendo? Ó, vou pegar aqui verde pistache e vou preencher a folha. Tá, ó. Ó, que delícia, gente. Pintar jeans. Vocês já pintaram jeans? Quem aí já pintou jeans? Comenta aí. Já pintaram no jeans? Já pensaram em pintar aí no jeans? Pessoal, todo o tecido até o voal. Até o voal, gente. A gente pinta ele. Tá? A tinta de tecido ela é própria para qualquer, né, tecido. Ó, preenchendo. E olha como pegou bem. Professor, e se o jeans for escuro? For um azul escuro ou preto? Se for preto, você dá uma mão de branco, tá? Uma leve mãozinha de branco. E suma toda a pintura de branco. Se for um jeans escuro, você faz o mesmo. Obrigado, Edede. Essa é a segunda aula, tá? Já? Quiser também adquirir a apostila, tá, gente? Quem quiser, gente, essa apostila, do curso, tá uma belezura. Tá muito gostosa. A apostila que tá ajudando muito a vocês aí que tem dificuldade nas rosas. Boa noite, gente. Ó, e aí eu vou pegar normal, não muda nada, gente. Eu vou pegar o verde oliva, vou fazer aqui o meu degradê, ó. Pincel número 12, abro aqui no meio e venho fazer o degradê aqui da minha folha, ó. Mudou alguma coisa? Não. só o tecido que é o jeans. Tô bem, gente, graças ao meu papai do céu. Amém, meus irmãos? Ó, venho do outro lado e puxo aqui para dentro. Olha lá. Puxa aqui. Amanhã tem mais aula, tá, gente? Amanhã é a aula número 3 do curso gratuito de rosas. O curso que eu tô aplicando aqui, quem tá chegando agora, essa é a aula número 2. Serão 8 aulas. E quem quiser comprar, gente, a apostila do curso, tá? Custa só 10 reais a apostila completa. Você recebe por e-mail ou pelo zap e o zap é esse aqui, o whatsapp, tá? Olha, a Márcia já comprou a apostila, ô Márcia, Deus abençoe, filho, eu que agradeço, tá? Muito obrigado, me ajuda muito, ajuda a página, né? Olha lá. Olha que lindo, tá vendo? É no jeans, mas fica uma belezura. O pessoal aí que é criativo pode até fazer tapete, né, com jeans mais grosso, tem uns jeans grosso que dá pra fazer um tapete bonito, dá pra forrar o emborrachado também, né, fazer o tapete usando cola, ó, e aí vamos puxar os arabescos, tá? Venho aqui, ó, com cuidado, puxo o meu arabesco, tinta na ponta do meu pincel, puxo o talinho do meu botão, já faço aqui o pezinho do botão, ó, vou dar mais algumas puxadinhas aqui. Se você quiser puxar mais arabesco, né, pra enfeitar mais, deixar mais bonitinho, ó, só jogou, 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 ele obedece, ó, que delícia, é muito bom pintar no jeans, vocês vão amar, aí, o pessoal agora vai ficar com as roupas tudo pintado, né, gente? Ó, alguns arabescos, gente, olha que vida dá, né, um simples arabesco e já dá essa vida. Vamos colocar um pouquinho de luz nessa folha, eu vou pegar agora o amarelo bebê ou marfim ou amarelo bebê, ó, tinta na ponta do mesmo pincel, eu venho aqui no meio só pra dar uma clareada, ó, e jogo para cima. Ó, venho aqui do outro lado e puxo para baixo agora, ó, só para dar uma leve luz. Ó, meio, porque eu não quero perder esse verde. Tinta na ponta, você pode fazer orquídeas, né, pode fazer o que for aí nas roupas de vocês. Às vezes, a pessoa usou muito, né, uma roupa que é reciclar. essa aqui, gente, eu peguei só pra mostrar pra vocês, tá, é até uma calça que eu não uso mais. Eu peguei só pra mostrar pra vocês que dá pra pintar assim no jeans, tá, ó, como vocês podem ver, é um jeans, jeans mesmo, tem até lycra, lycra, né, que se chama, não sei como é, acho que é lycra. Ó, tá vendo? E aí, pra mostrar pra vocês, eu peguei uma roupa que eu não uso pra que vocês, é, use aí a criatividade, possa tá pintando aí jeans ou outras peças de vocês aí, tá bom? Vamos lá, gente, agora chegou a hora da verdade, a hora da... Pega o lápis 6B, ó, lápis 6B, ou qualquer lápis que você tiver aí, chega, gente, embaixo, tá vendo aqui a linha da pétala, ó, como eu disse pra vocês, eu vou tá explicando minuciosamente pra que eu quero que vocês saiam do curso, termine esse curso de rosa, vocês saiam, aprendam a pintar essas rosas, aprendam a pintar essas belezuras, gente, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, pega o lápis, cheguei aqui, gente, por baixo da linha, já marque, marca aqui, passa uns pontinhos, faça pontinho, bolinha, traça, embaixo das linhas. Por que, professor? eu preciso fazer isso, porque você não vai esquecer, tá bom? Você não vai esquecer, ó, embaixo da linha do copo, gravem isso na memória de vocês, embaixo da linha, o professor disse que vai sombra, então eu pego aqui, embaixo dessas linhas, já tá dizendo, né, embaixo, a sombra fica por baixo, tá bom? Então você vem, ó, calma, pega o lápis e já marca, nas apostilas, gente, por isso que eu digo, gente, quem tiver condições, quem quiser comprar, não é obrigado, mas ela já vem, marcadinha, ó, eu faço tudo isso, em todas elas, para vocês, olha que belezura, olha que linda essa rosa, tá vendo que já tá marcada cada sombra? Então você pega aí o seu lápis, e aí quem não tem apostila, e marca todas essas sombras, embaixo das linhas, você marca, porque aí na hora de pintar, você não vai errar, nessa beiraldinha, nesse beiralzinho, gente, que é onde vocês se atrapalham, presta atenção, embaixo de linha vai o que? Sombra, então já vem aqui, embaixo dela, sombra, porém, gente, ela tem essa outra parte aqui, que dá outra linha, não tem essa outra linha, tem a linha aqui de baixo, e a linha de cima, todas as linhas, inclusive estou explicando agora, essa parte, não tem outra linha aqui, embaixo dela, vai aqui, sombra, nessa aqui do meio, vendo? Boca, está vendo aqui a linha da boca? Perceba bem, qual a parte de baixo, olha bem aqui, presta atenção, para vocês não se atrapalharem, qual a parte de baixo, dessa linha aqui? Não é essa parte aqui, de dentro, né? Por quê? Porque é a parte de dentro, da boca dela, então eu venho aqui, e eu já marco aqui, a sombra, viram, perceberam que já deu profundidade aqui da boca? Ó, deu essa profundidade, que é o que a gente quer aí, entenderam? Aqui, ó, embaixo das linhas, eu venho com sombra, embaixo aqui da linha, eu venho com sombra, embaixo das linhas, ó, marcamos aí, a nossa rosa, todinha, é o jeito mais fácil, que eu tenho para estar explicando, aí, para vocês, tá bom? Então vamos lá, agora vamos, a hora de pintar, né, para encher, obrigado, gente, Deus abençoe vocês também, estou gostando muito, desse curso de rosas, de estar passando para vocês um pouquinho, eu vejo isso, essa alegria também em vocês, né, de vocês estarem aprendendo um pouquinho mais sobre as rosas, né, às vezes, o pessoal aí tem dificuldade, não aprendeu, ó, e aí a gente vai pegar primeiro essa parte de baixo, eu estou usando o azul, má, pode ser o azul celeste, azul, má, pode ser o celeste, ó, e eu vou preencher, mesmo sendo nudinho, gente, perceba que eu não estou usando diluente, e não estou usando nada, eu estou com a tinta, do jeito que ela vem de fábrica, tá, ó, do jeito que a tinta vem, eu estou passando ela, e perceba que ela está pegando super bem, olha aí, ó, que delícia, tá vendo, e é gostoso, amém, gente, amém, mana, tá vendo como é gostoso pintar o jeans, ó, pronto, pintei essas partes, gente, eu já vou pegar aqui um pouquinho, ó, e vou passar aqui no botão, ó, botãozinho, já está ficando uma belezura, né, gente, essa rosa, na cor rosa, qual cor seria? Lembra da regrinha, que eu ensino a regra de três, você precisa de três cores, qual a mãe do rosa? Um é o rosa, né, você já sabe que a primeira cor é rosa, qual a mãe do rosa? O púrpura, você vai pegar o púrpura, rosa, púrpura, e vai pegar o filho do rosa, qual o filho do rosa? É qual? Quem sabe? Pode ser um rosa bebê, pode ir até com um pouquinho de branco, caso tenha dificuldade de clarear com o rosa bebê, né, um rosinha bem mais claro, entendeu? Tem de ter essas três cores, regrinha de três, uma cor básica para encher, igual eu vou fazer aqui, ó, peguei essa base, preenchi, e aí a gente vai fazer o que agora, professor? A gente vai, né, nós vamos escurecer, eu vou pegar aqui um azul, azul turquesa, ou azul cerulho, azul turquesa, ou azul cerulho, ó, olha lá, eu pego a mãe desse azul, né, só uma suposição para que vocês entendam de uma forma amassada, pego aqui a mãe desse azul, e eu venho fazer a sombra dele, embaixo daquelas linhas, que eu falei, ó, perceba que já vai dando profundidade, eu vou passando, limpo o excesso do pincel, ó, no pano, e aí a gente sempre faz essa união, tá certo? Tinta na ponta do meu pincel, eu vou correndo, ó, passando aqui por baixo, ó, cuidado, um dos erros que vocês fazem, é deixar ela assim fininha, por exemplo, faz aqui, e deixa assim, marcada, não, pega esse excesso aqui do pincel, pega o seu paninho, limpa, tem que ter um pano velho, limpa o pincel, volta com ele sem tinta, e aí você varre, ó, para dentro da pintura, esse excesso, tá, para tirar essa marcação, porque não é um contorno, é uma sombra, vocês tem que diferenciar contorno, de sombra, tá, e eu venho aqui, ó, venho, ó, fazendo a sombra, ó, tá vendo, e passo aqui, e vou dando sempre essa essumada, por quê, e eu vou explicar, cada coisa na pintura, cada pincelada, existe um porquê, o porquê desse excesso, gente, essa sombra aqui, quer dizer, para você entender de vez, como funciona a sombra, quer dizer, que é esse azul aqui, mais escuro, tá, é esse azul aqui, sendo mais escuro, é a sombra desse azul, quando você escurecer ele, por exemplo, você tapar aqui a claridade dele, ó, você percebe que ele fica mais escuro, é como se fosse a parte de baixo, dessa pétala, isso aqui é a parte de baixo, dessa pétala, então, essa pétala de cima, tá provocando uma sombra, escurecendo essa pétala de baixo, por isso, o azul ficou mais escuro, entendeu, então, não é um contorno, é uma sombra, projetada dessa pétala de cima, então, por isso que a gente dá esse sumado, para parecer que seja uma tinta só, uma coisa só, não ficar emendado, entenderam, tá bem explicadinho, qualquer dúvida, pode perguntar, vamos lá, ó, e não esquece também, gente, quem puder, quem quiser, tá ajudando a página, comprando uma apostila, tá gente, é, ajuda bastante, ó, vou deixar aqui, enquanto a gente vai pintando, esse aqui é o zap, o whatsapp, tá, da apostila, ajuda bastante, custa 10 reais a apostila, quer a apostila desse curso, tá, não é obrigatório comprar, como eu digo sempre, mas quem quiser, gente, né, vai estar ajudando a vocês mesmo, que essa página é de vocês, e eu tenho o maior prazer de ensinar para vocês, ó, agora eu preciso de que aqui, de um azul, bem mais claro, né, dois tons mais claros, gente, poderia ser até um pouquinho, poderia ser até o branco mesmo, caso você tenha dificuldade, ó, olha lá, ó, não tá mais claro, que azul é esse, é o soft, tá gente, azul, soft, e aí, tinta no mesmo pincel, na ponta do meu pincel, eu começo dessa pétala de baixo, na ponta das pétalas agora, lembrando que esse tecido é o jeans, e aí eu tiro esse excesso para dentro, vou subindo aqui, ó, segurar aqui um pouquinho, porque não tá com cola, aí fica dançando, ó, puxei uma pétala, eu preciso desse excesso, então, eu jogo esse excesso, ó, para dentro, ó, com cuidado, para não cobrir a minha sombra, tá, ó, formei a pétala, aí eu venho com a outra pétala, vou puxando, já vou jogando aqui o excesso, venho aqui, puxei por cima, porque uma pétala não gruda na outra, passa bem perto, mas não gruda, ó, tá vendo, essa passou por cima, quase toca ali, mas não chegou a emendar, não pode emendar uma na outra, tá bom, e aí eu continuo aqui, ó, ó, lembrando que os vídeos ficam um pouquinho maior, ó, porque é cursinho, né, como eu disse, é um mini curso de rosas, então eu tenho que estar explicando isso, para vocês, bem detalhadamente, para que vocês aprendam mesmo, ó, venho aqui, e vou jogar para dentro, pronto, fizemos aqui, a cama, né, da, da, da rosa, a saia, da rosa, agora a gente vai para a boca, e o último, o copo, tá bom, vamos lá, deixa eu puxar, vou botar aqui, eu acho que está dando para ver aí, chega Jesus amado, vamos lá, pego mesmo o pituar, que eu gosto muito de preencher com pituar, eu acho que vocês já perceberam, pego o meu azul, azul mar, e vou preencher, ó, preencho agora, essa parte, toda, deixo só, dessa beiradinha, para baixo, gente, com a sombra marcada, não tem, né, como errar, é bem mais simples, ó, venho preenchendo, gente, olha como fica vivo no jeans, né, mesmo sendo no jeans, e fica vivo, pode ser uma jaqueta jeans, né, macacão, tudo, qualquer peça aí, a pessoa pode estar inovando, ó, e agora, qual o próximo passo, gente, eu gosto de aplicar, essa sombra da boca, com o próprio pituarzinho, que são essas broxinhas, pituar, então, eu já pego aqui, a minha sombra, que é a cor mais escura, ó, e eu já venho, com o próprio pituar, por quê? Porque eu gosto de bolear, e o certo é você, sair boleando aqui, ó, circulando, essa boca, tá certo? Ó, você vem, e vem circulando, ó, circulando, causando essa profundidade, tá certo? Se você quiser, escurecer, mais um pouquinho, a boca, que é legal, você pega um azul, mais escuro, no caso aqui, eu vou pegar um isquinha, do azul marinho, é sempre bom, você pegar um tom, mais escuro ainda, venho bem aqui, na boca, ó, e aplico só aqui, nessa parte, mais profunda, olha como ficou fundo, não ficou? Então, já percebam, essa questão, e vamos lá, pego outro pincel aqui, e vamos aplicar, ó, o restante das sombras, para poder vir com a luz, ó, peguei aqui, vem aonde? Embaixo das linhas, ó, né, embaixo aqui das linhas, ó, e vou, tirando a marcação, essa marcação, eu já corto ela aqui, ó, já vou apagando, tá certo? Tinta na ponta do pincel, eu venho aqui, ó, das linhas, até aqui, ó, embaixo dessa linha, você passa um pouco, pego mais uma isquinha, já vem aqui no botão, no pé do botão, e olha que belezura, gente, já tá ficando aí, essa rosa, né, não, tecido oxford, não precisa não, tá, menos que seja, um oxford muito escuro mesmo, aí precisa você passar o pran, pego o azul soft, e vou, venho aqui, gente, ó, no risco das pétalas, eu vou puxando, jogando o excesso para dentro, de um lado, tinta na ponta, porque eu preciso do excesso, na outra, excesso para dentro, ó, e aí eu já desenho aqui essa boca, gente, ó, essas vírgulazinhas, tá, ó, uma de um lado, duas, já venho do outro lado, pego mais tinta, e venho, tiro também, gente, aqui um pouco do excesso, tá, certo, tinta na ponta, e aí eu venho, puxo a pétala, cuidado para não estar emendando as pétalas aqui, tá, topar ela embaixo, não precisa, tira o excesso, tinta na ponta, faço a do meio, ó, cuidado para não ir até embaixo, não precisa ir com ela, até embaixo, tinta na ponta, do outro lado, e aí vamos tirar o excesso, limpa o pincel, e eu pego o excesso, é essa parte que ficou dentro, ó, esse restinho, dentro, ó, essa marcação, a gente limpa, olha que lindo, tá ficando, tinta na ponta, e eu venho, vírgula para um lado, vírgula, dança o pincel, e rodo para o outro lado, eu uso só o polegar para rodar o pincel, tiro o excesso da tinta, ó, e venho, ó, ó, ó o dedo onde está o midim aqui, tá vendo, ó, eu vou com ele, e vou rodando ele, tá, do outro lado, eu vou com ele, e volto rodando ele, tá, tá vendo, venho aqui, na boca, do botão, olha que lindo, já pego aqui uma esquinha, da minha tinta clara, ou do branco, e dou aqui, umas batidinhas, na boca dela aqui, gente, olha que belezura, tá ficando aí, a nossa, a nossa rosa, né, e vamos aqui, ó, eu vou pegar aqui, limpar o pincel novamente, vou preencher, pego aqui, ó, azul mar, tá bom, azul mar, e vou, preencher, preencha agora também, o beiralzinho aqui, gente, por favor, né, se você está gostando aí, do curso, das aulinhas de rosa, compartilha nos grupos de pintura, gente, tá, é uma forma também, de você estar incentivando, de você estar mostrando, que o conteúdo é relevante, é você curtir, né, e compartilhar, gente, que às vezes o pessoal passa, e acaba esquecendo, de curtir, compartilhar, mas isso ajuda muito também, que outras, que chega até outras pessoas também, tá, ó, e aí eu pego, a sombra novamente, gente, vai ser essa sequência, três cores, né, eu preciso de um trio de cores, ó, embaixo aqui da orelhinha, tiro esse excesso, eu já venho aqui dando, uma circulada, porque o copo, é meio circular, limpo o pincel, fecho a tinta, é sempre bom, você fechar a sua tinta, para que não ocorra acidente, tá, pego, essa é a aula número dois, tá bom, se você perdeu alguma, corre lá no meu canal, pintando com alegria, que a aula está lá postada, ó, venho aqui embaixo do copo, como o copo é meio, é circular, você pinta ele circulando, ó, eu pego, contorno logo ele, e aí o excesso, eu venho boleando, tá, para dar esse efeito, um pouquinho arredondado, olha aí que lindo, tinta na ponta, eu venho agora, só passar aqui gente, ó, essa beiralzinha, ó, eu não me preocupo, só venho com o pincel, com a luz, fazendo esse corte, essa só tem um corte, vai ter rosa ali, na apostila, que tem, lembrando que todos esses gráficos, que a gente vai pintar aqui no curso, é dessa apostila de rosas, e a gente vai pintar todos, aqui no curso, tá, vou pegar gente, vamos sinalizar aqui comigo, ó, verde oliva, vou contornar aqui o botão, ó, deixa eu mostrar aqui, contornar o botão, para um lado, para o outro, chego aqui no meio dele, e coloco também um toque de verde, olha lá, pego aqui gente, para dar mais uma incrementada, eu pego o próprio azulzinho soft, tinta na ponta, ó, e venho com cautela, ó, com cautela, dando umas batidinhas leves, de um ladinho do pincel, ó, eu não quero botar florzinhas, eu venho, só vou colocar esses mimozinhos, ó, vou batendo, devagar, gente, olha aqui jeans, tá vendo, aí que dá para você pintar jeans, ó, e aí, tá feita a nossa rosa azul, no jeans, vocês gostaram da aula, gente, por favor, curte, compartilha aí, tá nos grupos de pintura, que vai me ajudar bastante, tá divulgando o trabalho, né, vai estar ajudando a página de vocês, tá bom, apostila, quem quiser, apostila do curso, custa apenas 10 reais, né, gente, também vai estar ajudando, a mim, e a página, olha lá, ainda faltam, seis aulas, amanhã tem mais aulas, lembrando que amanhã, é às 19 horas, tá bom, às 19 horas, a gente está, com mais uma aulinha, um final de semana abençoado, né, já vai se iniciar a outra semana, orem a Deus por mim, pela minha família, que Deus abençoe a todos, tenham uma noite abençoada, e aí